O ingresso de uma nova massa de ar frio e seco diminui a nebulosidade e provoca a queda das temperaturas no estado. No amanhecer podem haver nevoeiros na metade leste e ainda há chance de chuva rápida nessa região. Durante a tarde o sol predomina, mas as temperaturas não sobem tanto. Em Porto Alegre a nebulosidade varia, com momentos de sol e outros de céu nublado, podendo haver chuva isolada e passageira. Máxima de 25 graus. Instabilidade também no litoral norte, mínima de 18 em Torres. O sol aparece entre nuvens no noroeste do estado. O dia começa com 13 graus em Ijuí. Na campanha gaúcha e no oeste, a quarta-feira vai ter poucas nuvens. Faz 23 graus em Bagé e 27 em São Borja.